Esqui? Não. Qual é esse aqui? Não. 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 Qual? Vai puxando. Não. Esqui? Não. Eu quero copas vermelhas. Tem que ser dez. Tem que ser dez copas vermelhas. Não, não tem copas. Não tem copas. Aqui, ó. Esqui? Não. Não, esses aqui. Qual é a copa? Ah, vou tirar foto. Vou tirar foto. Ai, já passou a sua gravadinha. Aqui, ó. Vou tirar foto. Tá filmando? Vai, vou tirar foto. Vou tirar foto. Tchiiiit! Tchiiiit!